Às vezes minha mente buga, quando fora do grego, eu encontro uma palavra, que a quarta sílaba é a tônica. Como essa aqui, ó. Apterognis. Aí eu gosto de pensar na palavra esmeralda. Como seria essa palavra em outras tonacidades? Se ela fosse uma oxítona, ela seria esmeralda. Esmeralda, esmeralda e esmeralda. Olha que palavra bonita da porra. Esmeralda. Tem uma esmeralda ali. Olha que barítono lindo. Agora, se eu falar, tem uma esmeralda ali, a frase não flui. A frase quebra no meio. A frase é grossa, é craça, é feia. Agora, se eu falar, tem uma esmeralda ali, o bagulho vai liso, o bagulho rola da sua língua. Tem harmonia na frase. Só que no português, isso aqui não seria apterognis, apterogina no caso. Seria apterogina. Nós puxamos a tonalidade para frente. Nós forçamos ela a ser uma pró-paroxítona. Porque nós herdamos as palavras da mãe latina e do pai grego e então deturpamos ela para que se encaixe na nossa limitada fonética. Nós não temos mais essa capacidade na nossa língua de falar com a quarta vogal senatônica. Já nós puxamos do E para o O. Falamos apterogina ao invés de apterogina. E isso é muito triste. Fica muito feio, como eu falei aqui no exemplo da esmeralda. Esmeralda. Nós não podemos mais compor uma poesia decente, porque nossa língua está faltando essa questão. É por isso também que eu vivo pensando em compor em grego. A capacidade de declinar todos os substantivos e também de fazer essas paraproparoxítonas me seduz.